Proclamar a sua mensagem, Jesus seja louvado, o nome do Senhor seja engrandecido nos céus e na terra. Amados irmãos, os irmãos lembram que na semana passada nós falamos sobre o Islam e o anticristo, nós continuaremos nessa mesma mensagem, fazendo a segunda parte dessa mensagem. Irmãos, é coisa séria, muito, muito, muito séria e eu louvo ao Deus da minha vida, porque há um ano atrás, mais ou menos, Deus me revelou e eu coloquei na internet, alguns de vocês se lembram, tem o vídeo, o Senhor me mostrou o anticristo e de onde ele sairia. E eu fiquei muito contente a semana passada quando eu recebi esse vídeo, para que eu pudesse falar sobre essa mensagem, sobre o anticristo e o Islam. Então, meus amados irmãos, a intenção desse programa não é convencer ninguém, e não é fazer medo também a ninguém, mas o propósito principal deste programa, é levar você à verdade, esclarecer e lhe preparar para o tempo do fim, aleluia, para o tempo do fim. Tudo que falo aqui, irmãos, é como diz nosso presidente Bolsonaro, é tirado da caixa de ferramenta verdadeira que é a palavra de Deus, aleluia, a verdadeira palavra que nos ajuda a levar ao céu. São João 8 e 32, que nos diz, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amados irmãos, recapitulando, hoje essa mensagem é uma mensagem de suma importância. Queira deixar o seu like, quando você entra, já vá deixando o seu like. Você que está assistindo o programa, já vai fazendo compartilhamento com outras pessoas, porque realmente as pessoas necessitam de saber o que está por detrás de tanta camuflação. Viu, irmã Sancleide? Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos recapitular aqui agora, que nós temos a mensagem já em seguida. Nós queremos recapitular o que nós falamos a semana passada, o islam e o anticristo. Semana passada nós falamos sobre isto, e daremos continuidade hoje, na segunda parte, para a glória de Deus. Recapitulando, três sinais, irmãos. Vejam bem, irmãos, isso é uma mensagem super importante. Que se muitos soubessem, estariam ouvindo, estariam entrando. Hoje nós estamos entrando mais cedo no ar, pelo seguinte, porque nós temos algo a fazer seis horas da tarde. Então, nós entramos mais cedo, irmão Richard, ao vivo, nessa live de hoje. Então, meus amados irmãos, a todos os capo-verdianos que falam a língua portuguesa, a todos os brasileiros, todos os que falam a nossa língua, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu esqueci de dizer isso, irmãos. A todos os irmãos espanhol que hablam espanhol, Deus lhe abendiga em nome de Jesus, uma bendição, uma engrande da parte de Jesus. E todas as pessoas, todas as irmãs, todas as irmãs em Cristo, que falam inglês, inglês, New England, onde nós estamos. Da parte de Jesus Cristo, nós estamos aqui para proclamar a palavra de Deus, e para dizer que Jesus é nosso Senhor, 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 aleluia, glória a Deus, graças a Deus. E vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Então, recapitulando, meus amados irmãos, a nossa mensagem, eu gostaria de dar um alô a todos vocês que já entraram no canal, e a todos aqueles irmãos que estão, não sei o que está acontecendo, estou sentindo falta de muitos irmãos que têm entrado no nosso programa, alguns tem, não sei o que tem acontecido, mas eu tenho sentido muita falta dos irmãos. Então, eu gostaria, irmãos, que você que está distante, volte para a glória de Deus. Amém? Ok, irmãos. Três sinais que nos mostram quem será e de onde sairá o anticristo. Vocês lembram que Deus me deu uma revelação há um ano atrás, como já falei, e Deus me mostrou a Arábia Saudita, Deus me falou em palavras, viu, irmãos? Lá no Oriente Médio, apesar que muita gente está pensando que o anticristo vai surgir daqui do Brasil, mas não é não. Então, a primeira descrição do anticristo, irmãos, bíblico, bate com a escatologia do Corão, ok? O livro muçulmano, o redimidor deles, o madir deles, está lá em Apocalipse, capítulo 6 e Apocalipse, capítulo 13. Irmãos, as referências do Corão batem com as referências da Bíblia, o anticristo deles, quando sairá. Os detalhes se encontram, o anticristo bíblico é o salvador do Islã. Eu não estou falando contra a religião, eu estou falando aquilo que é e o que vai ser, irmãos. Ele, segundo, ele conquistará o mundo e estabelecerá um reino universal islâmico, ok? Terceiro, outro sinal em pessoa, o madir, como já falei para os irmãos, que é o Deus deles, que para eles é Jesus, não o nosso Jesus. E eles dizem que ele é maior do que Jesus e isso é importante no sistema deles, porque aí eles vão mostrar para os cristãos que estamos o quê? Que estamos errados. Eles creem que Jesus virá, mas o Jesus deles, não o nosso Jesus, o nosso Jesus que ressuscitou. Eles falam que o nosso Jesus não é o Jesus verdadeiro, mas que Jesus um dia virá como profeta. Vejam bem, eles creem em Jesus, mas que Jesus um dia virá como profeta para ajudar o madir deles, que é o Jesus deles e será um muçulmano radical. Eles falam que Jesus será um muçulmano radical. Eles dizem que Jesus virá descer sobre um minarete perto de Damasco. Minarete é uma torre, irmão, uma das torres muito grandes. Na Arábia Saudita tem muitas dessas torres. E eles dizem que ele virá nas asas de dois anjos e irá implantar a paz por sete anos. Quem é que vai implantar a paz por sete anos, meus amados irmãos? Nós sabemos que é o anticristo e ele vai juntar aqui na terra o seu exército do madir. Eles falam que Jesus descerá, mas é para convencer, ok, Irmã Delsa? Convencer a nós cristãos que nós estamos errados, mas nós sabemos que isso não é verdade, irmãos. E orará pelo madir deles. Jesus reconhecerá ele como seu senhor e fará uma peregrinação até Meca. Meca é uma cidade da Arábia, ok, meus amados irmãos? Arábia Saudita. E adorará Allah. Ele diz que Jesus vai descer, irmã Luzia, e vai adorar Allah, que é o Deus deles, segundo eles. E eles dizem que ele guiará os cristãos para negarem Jesus e afirmar que eles estavam errados, que o evangelho é errado, que o novo testamento está errado, que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou e que Jesus não é o filho de Deus. E eles dizem também que tem o seu próprio Cristo e que o Cristo deles vai vir para provar que nós todos estamos errados, ok? Um sinal, metáfora da destruição da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, ok, irmãos? Ele diz que eles esmagarão todas as cruzes, simbolizando o quê? Simbolizando a derrota da igreja, símbolo da derrota do cristianismo, a cruz derrotada. Eles matarão todos que rejeitarem a sua religião e ele se revelará quem realmente ele é. Quem é este de quem eu estou falando, irmãos? Compare o que ele faz, conforme o profeta em Apocalipse, capítulo 13, 16, 19 e 20. Fala o quê? Da besta que surge da terra, na qual ajudará o anticristo. O Madi é igual a uma réplica do anticristo, ok? E eles mataram, e eles matarão ele. E ali nos leva, irmãos, a terceira pessoa, que será realmente aquele que será o anticristo, chamado Dajau. Esse outro que vai aparecer, isso está escrito nos livros deles, no Alcorão. Está escrito, e tudo que está escrito lá, irmãos, bate com Apocalipse 6, de 6 a 20, ok? Então, eles dizem que vai surgir uma terceira pessoa, no Alcorão deles fala isso, e que essa pessoa é chamada o anticristo, chamada Dajau. Segundo eles e seus livros, ele é o grande enganador. Ele vem à terra numa mula cega, ok? Numa mula, ele é cego de um olho e ele é infiel. Mas ele é o operador de milagres falsos, irmã Dalva, furtado. Glória a Jesus. Este é o anticristo islâmico, ok, irmãos? E agora ele diz que ele é Jesus, o Filho de Deus, divino, que fará maravilhas. Ele tentará parar o Madi deles e o verdadeiro Cristo, esse tal de Dajau, que é o anticristo. Mas nosso Cristo é virar e o matará, aleluia. Nosso Jesus, para eles, é falso. É o falso Cristo. É um Jesus falso, mas o Cristo deles, o Jesus deles, simbólico, ele é o falso Cristo para nós. Quer dizer, é totalmente diabólico, investido, ok, irmãos? Então, o exército de Satanás será guiado por alguém que diz ser Jesus. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a igreja passará por grandes tribulações, por problemas difíceis. Mas nosso Cristo destruirá e estabelecerá o seu reino aqui na terra para sempre. Esta será a completa destruição do diabo. Como diz a palavra João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Preste atenção, amados, preste muita atenção. Domínio mundial islâmico, ok? O islã vai querer colocar o seu domínio mundial no mundo. Amados, às vezes pensamos o que acontecerá no fim. Eles sabem o que vai acontecer no fim, segundo o livro deles, ok? Segundo a escatologia deles. Se prepare, vai ser uma batalha tremenda no tempo do fim. Não é para vocês ficarem com medo, não é para ninguém ficar desesperado. Não, irmão Caroline. De maneira alguma. Mas é para que nós olhemos e vemos que Jesus está voltando. Então, meus amados, irmãos, vai ser uma batalha tremenda. Hoje, 60% do império romano está sobre o domínio do islã. Vejam bem, irmão. 60% é mais do que a metade de 100%. Porque a metade de 100% são 50%. Então, aqui nós temos 60% que eles dominam lá naquele império romano. É mais do que a metade de 100%. Então, você leria Ezequiel 38 e você estudará melhor e você entenderá melhor o que eu estou falando. Amados, o islã está avançando cada vez mais, rapidamente, em direção ao quê? Ao ocidente, através da Europa, ok, irmãos? Através da Europa? Sim, através da Europa. Ezequiel 38, da lista de oito nações que serão uma coalizão com o anticristo. Eles se juntarão ao anticristo. E todas elas são muçulmanas, nações muçulmanas. E eles circundam, ok? Circulam e circundam. Começando do Mediterrâneo até a Líbia. Ok, amados? Segundo a escatologia islâmica, eles sabem o que vai acontecer no fim. Eles têm o Corão e o Suná, ok? O Suná se alia ao Corão. Para eles é Deus, ok, irmãos? O Corão chamado Alá, o Deus deles. O Suná são a escatologia deles. A escatologia na tradição inteira deles, ok, irmãos? Então, a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos. E vos enviarei, foi aqui que nós ficamos na semana passada, nós estávamos fazendo só uma revisão sobre o que nós fizemos na semana passada. E a palavra de Deus nos diz, vos enviarei como ovelhas no meio de lobos, ok? Sede prudentes como as serpentes e sempre como as pombas. Porque vos entregarão aos tribunais, ok? E vos serão açoitados na sinagoga. E isto aqui foi no começo, irmãos, lá da igreja primitiva, no tempo dos discípulos. E quem sabe eles disseram, oh, nós já sofremos isto, já enfrentamos a hostilidade, o ódio, a animosidade. Embora não haja registro no ministério de Jesus que eles estavam sendo levados a cortes, flagelos, açoitados. Ok, irmãos? Talvez achavam que era conversa metafórica, ok? Metafórica. E que tudo foi passado, mas na próxima noite de quinta-feira, a seguinte, eles estavam reunidos e o Senhor Jesus disse para eles. Com certeza, porque eles perguntavam se isso é definitivamente o futuro. E Jesus disse que era o fim dos tempos. João 15, 18, disse, você sabe que haverá ódio e o escravo não é maior que seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. E ele ainda diz no capítulo 16, verso 2, isto foi na quinta-feira. Aleluia! A tardinha, eles disse, eles vos entregarão às sinagogas e vos matarão, pensando que estão fazendo um serviço e um favor a Deus. Então, nós estamos, amados, vivendo este tempo, na qual muitos estão matando cristãos e pensando que eles estão fazendo um serviço a Deus. João 16, 2. Você não passou por isso ainda. Eu não passei por isso ainda, graças a Deus. Mas já muitos e muitos cristãos já passaram e muitos irão passar. Aí eu fico, irmãos, meditando, porque a palavra de Deus é quem diz isso. Como que nós podemos evitar essas coisas que Deus está falando na sua promessa, nas suas palavras, palavras faladas por Jesus. E a igreja hoje está cega e não está vendo isso e só promete prosperidade, só promete bênçãos para o povo de Deus. Irmão Valdeci Moreira, seja bem-vindo, amado. Como, irmãos, nós vamos mudar o sistema da profecia na qual o próprio Cristo falou? Não há como nós mudarmos. João 16, 2 nos diz, você não passou por isso ainda. Muitos já passaram. Segundo Timóteo 3, 12 nos diz, que todos os que vivem piedosamente em Cristo passarão o quê? Passarão perseguições. E quem diz isto é Timóteo, no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segundo Timóteo, ok, irmãos? Passarão perseguições. Pior e pior. Irmãos, as coisas estão se escalando especificamente para o fim dos tempos. E as coisas malas estão acontecendo, as coisas horríveis estão acontecendo. Isto é perseguição judaica. As cortes de Israel eram sinagogas naquele tempo. Casos eram julgados. Eles levavam os crentes, eles levavam os fiéis às sinagogas, ok, irmãos? Para serem julgados na sinagoga pelos juízes locais nomeados. E grilhões foram decretados em sinagogas e eram executados, realizados lá mesmo. Muitas execuções que tinham ali em frente mesmo do povo. Irmãos, nós estamos escalando para Rabá, Xuricanta, Lamanais, Xuridekova, Lamaxaya, para o tempo do fim. Nós estamos escalando, irmãos. Nós estamos escalando não para melhor, mas para pior. Porque são profecias faladas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E naquele tempo nas sinagogas eram executados, realizados lá mesmo. E nunca mais, irmãos, de 40 chicotadas em frente de todas as pessoas. E eles sempre davam 39 porque não queriam perder a conta e ir acima do limite. É por isso que Paulo disse, cinco vezes menos uma chicotada. Louvado seja o homem santo do Senhor, dos judeus. Ele era transportado às sinagogas. Ele foi acusado de blasfêmias. Ele foi espancado. Mas a perseguição não só vem dos judeus. O Livro de Atos nos dá a história, irmãos, deste. Ok? Atos 4, 5, 8 e 12. 13, 21, 22 e 25 a 26. Nos diz que, nos fala sobre todos esses registros no Livro de Atos. A perseguição judaica, mas não somente a perseguição judaica. Ele diz-lhe em Marcos que haverá gentios e perseguições. E nos diz que vão ficar diante de governadores e reis. Por minha causa, diz o Senhor. Como testemunho para eles. Atos registram isso também. Capítulo 16, verso 17 e 18. A perseguição dos gentios. E capítulo 21, versículo 24, 25 e 26. Bem assim vai chegar dos judeus gentios. E quando você chegar a Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 e 8. Apocalipse 13, versículo 17 e 18. Você vê a pior perseguição do Senhor voltar. Vem a grande figura falsa. A religião, irmãos, que massacrou os cristãos. E isto está acontecendo agora mesmo. Enquanto falamos, é massiva a perseguição neste mundo moderno. E por que eles fazem isto com o povo de Deus? Por que eles fazem isto até mesmo com aqueles católicos que são fiéis a Deus? Porque eles odeiam Cristo. Eles não gostam de Jesus. Eles crucificaram a Cristo no passado. Eles continuam fazendo as mesmas coisas. João 16 e 2 nos diz. E Paulo diz. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Será que você tem esse prazer de dizer que você carrega no seu corpo as marcas de Cristo? Na sua carne? Ele diz. Eu sinto em minha carne os sofrimentos de Cristo. E ele disse. Tinha prazer. Mas é algo muito sério, meus amados. Porque quem é que vai conseguir aguentar sofrer perseguições? Ser crucificado? Ser tirado do pescoço? Ser arrastado? Ser queimado os vivos? Quem é que vai suportar tanta coisa, meus amados e irmãos? Isto é muito sério. Isto não sou eu que estou falando. Mas a Bíblia é sagrada que fala dessas perseguições. Mas no meio de tudo isto é brilhante você dar um testemunho para eles. Porque toda perseguição não vai acabar a sua fé. Aleluia. Porque tem um hino que diz assim. Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus Pra receber o seu galardão Roupas limpas tão alva e tão pura Ele dá para a vida melhor Perca tudo por amor a Cristo Pra viver neste mundo a brilhar Não, não se pode matar Um crente Jesus realmente falou assim Quem perde a vida por mim Tem sorte porque Sua morte não é o fim Irmãos, mesmo que nós morremos Mesmo que nós sofremos A nossa morte não será o fim Porque não pode se matar um crente Porque pode matar a nossa carne Pode perseguir a nossa carne Mas o nosso espírito Vai viver eternamente Com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então é brilhante você dar estes testemunhos Ok? Porque esta perseguição Não vai acabar a minha E nem a sua fé Aleluia Todo este sofrimento não te cansará Você negará a Cristo Não te causará Você negará a Cristo De maneira alguma Porque você serve A um Deus da verdade Aleluia No meio deste sofrimento A graça Embraçará Você A graça nos Embraçará Aleluia Segunda Coríntios 12 Diz que o Senhor Nos dará Graça Para suportarmos E não nos deixará Tentar Acima Do que Podemos Louvado Seja Deus Deus vai estar do meu lado Deus vai estar do seu lado Quando essas provações Vierem Ao nosso corpo Humano Deus vai nos dar Tudo Como suportarmos Estas provações Mas nos dará O escape também Então no meio De tudo isto Nosso testemunho Falará mais alto Rebanaixo Ideanda Lamanaya O nosso testemunho Falará Veja o livro Dos mártires Eu li um livro Chamado Meus amados irmãos 14 anos Em prisões comunistas Autor Richard Jumbrand Irmãos Que livro Louvado seja O nome santo do Senhor Eu li esse livro Duas vezes no Brasil Quando eu tinha ainda Meus 18 anos de idade Que maravilha O tanto que aquele homem Sofreu em prisões comunistas Prisões muçulmanas Mas ele não negou Jesus Ele pregou Jesus O tempo todo Que ele estava naquela cadeia Através de símbolos Através de sinais Os seus cabelos caíram Ele passou por tantas Pravações Eles pegavam Uma gravação Dizendo que era A esposa dele Gritando e chorando Gritando pelo nome dele E dizendo Me socorre Meu esposo Pegavam crianças Gritando Chorando Eles dizendo Que eles estavam Matando sua esposa De maltratos Matando seus filhos De maltratos E ali irmãos Aquele homem não desistiu Tudo aquilo era Pra ele negar a Jesus Mas quando ele estava Na hora de negar a Jesus O Espírito Santo Vinha até ele E dizia Isso não é verdadeiro Prossiga Eu estou contigo Aleluia Louvado seja O nome santo do Senhor Homem de Deus E depois Dentro de 14 anos Ele saiu Um dia Deus permitiu Que ele saísse Ele saiu Daquelas prisões Comunistas E ele saiu Na rua Ele não sabia Nem que rumo Tomar Ele não sabia Onde estava Sua esposa Ele não sabia Onde estava Seu filho Mas Deus encaminhou E depois ele se tornou Um grande evangelista Um grande obreiro Do Senhor Pregando a mensagem Do Senhor Através Daqueles 14 anos Que ele ficou Em prisões comunistas Louvado seja Deus Eu não sei Irmãos Onde foi parar Este meu livro Mas é coisa linda É coisa maravilhosa Que livro maravilhoso Eu vou procurar Este livro ainda Porque é livro Quem deve estar estudando Irmãos Para aumentar A nossa fé Em Cristo Jesus Aleluia Louvado seja Deus Eu sei que muitas Às vezes Começo a ouvir A mensagem aqui Desligam Sai Mas eu te digo Meu amado irmão Vai chegar o dia Que você vai correr Atrás de uma mensagem Como esta Para ouvir A palavra de Deus E você não vai conseguir Porque já não vai mais existir Aqui na terra Louvado seja O nome santo do Senhor Aos irmãos Que nos assistem Na televisão Aos irmãos Que nos assistem No Facebook Aos irmãos Que nos assistem No Youtube Deus tem misericórdia Das nossas vidas E nos leve Aleluia Até um testemunho Verdadeiro Para que nós possamos Prosseguir Confessando A palavra de Deus Aleluia Glória a Jesus Eu estou sentindo Muita falta Do irmão Chamado Jacob Son Que ele está Sempre aqui No nosso programa Seja bem vindo Irmão Degas Son Deus abençoe você Eu falei no irmão Jacob Son Que ele está Sempre no nosso programa E sumiu Eu estou sentindo Saudade de você Irmão Volte para o seu lugar Louvado seja O nome santo do Senhor Aqui é uma igreja Irmão Na internet Toda semana Eu tenho a responsabilidade De estar aqui Pregando para vocês E eu louvo a Deus Irmãos Porque aqui A cidade Do local Onde nós moramos Nos deu Esse estúdio De graça Para nós pregarmos A palavra de Deus Irmão Não é qualquer pessoa Que entra aqui É o estúdio do governo Mas eu sou Bem-aventurada Por Jesus Cristo Por estar aqui De ter o privilégio De ter E transmitir aqui Das cadeias internacionais Dos Estados Unidos Da América Para diretamente Para o Brasil Aonde você está Esse programa Entra na sua casa E você recebe Ele gratuitamente Louvado seja O homem santo do Senhor Então ali irmãos Esse irmão Ficou 14 anos preso Nas prisões comunistas Sofreu Mas depois falava Do poder de Deus Será que você Faria algo Desta maneira? Será que eu Faria algo Desta maneira? Será que nós Não íamos nos prender E dizer Não Senhor Eu não vou falar Porque eu já sofri 14 anos E depois eles Me prenderão novamente Oh meus amados irmãos Se nós estivermos em Jesus E as palavras dele Estiverem em nós Nós prosseguiremos E faremos O que esse mesmo Homem de Deus fez Aleluia E há muitos livros Irmãos Que registram Pessoas que deram Testemunho Por amor a Cristo Quando enfrentaram A morte E com estes avisos Irmãos Vem a promessa Que o Evangelho Deve ser pregado A todo mundo A todas as nações Aleluia E em línguas Apesar do ódio O Evangelho Irá aos confins Do mundo Aleluia Como diz a palavra De Deus Louvado seja O nome santo Do Senhor Irmã Isildinha Seja bem vinda Glória a Jesus Aleluia Este Evangelho Será pregado A todo mundo As nações e línguas E apesar do ódio Apesar de tudo Que tem se passado O Evangelho Continua Reinando Aleluia Aos confins Da terra Do mundo Ninguém irá eliminá-lo Como dizemos O sangue dos mártires É a semente Da igreja Alemanai Shurianda Lamanai O sangue dos mártires É a semente Da igreja E em seguida Irmãos Atos 1 e 8 Diz Entra A todo mundo A pregar O Evangelho Em Jerusalém Ok Judeia Samaria E até os confins Do mundo Disse Jesus E vós sereis Minhas testemunhas Disse o Senhor Ok Nós estamos Dois mil anos Depois disto Irmãos E o Evangelho Tem para todos Efeitos Coberto o mundo Não tem irmãos Não é verdade Louvado seja Deus Irmão não saia Continue aí dando A sua audiência Para que o Evangelho Seja pregado Para que você Seja testemunha Quando você chegar Lá na glória O Senhor vai dizer Não Você foi A minha testemunha Na terra Aleluia Então irmãos O Evangelho Cobriu o mundo Ok Há dois mil anos Atrás Ele tem se espalhado Por todos os confins Da terra Assim como Jesus Disse Você não pode Matá-lo A semente Do Evangelho Aleluia Ninguém pode matar Imagine Ele está sentado Lá Com estes doze homens Na qual um deles O trairia Em poucas horas Aquele pequeno grupo Que não eram ninguém E Jesus lhe disse De vocês O Evangelho Cobrirá O mundo Aleluia Aqueles discípulos Que eram Tão frágeis Mas Jesus disse De vocês Sairá O Evangelho E serão Minhas testemunhas Em Jerusalém Na Judeia Em Samaria E em toda A face da terra Jesus lhe disse De vocês O Evangelho Cobrirá O mundo Meu Deus Que profecia Irmãos Maravilhosa Que já se cumpriu Aleluia E Mateus 24 14 diz E aí virá O fim Glória a Jesus Perseguição Sim Mas a promessa Do Evangelho Cumpriu E Jesus disse Quando vos perseguirem Não preocupais Porque não sois Vós que falais Mas o Espírito Santo Que falais Em vós Aleluia O meu Espírito Manifestará Em vossas vidas E falará Por vocês Aleluia Promessa Do meu Pai Promessa De Jesus Ele disse Eu vou para o Pai Mas eu vou Vos enviar Aleluia O Consolador Para que esteja Convosco Todos os dias Das vossas vidas E o Espírito Santo Continua aqui Conosco Irmãos Ajudando-nos A pregar Ajudando-nos A divulgar Este Evangelho Aleluia E a palavra De Deus Nos diz Que os mártires Não murmuraram Mas cantavam Louvores A Deus E o poder Do Espírito Santo Descia sobre eles Quando eles cantavam Quando eles falavam De Jesus Coisas Irmãos Que momentos humanos Foram Além das suas forças Louvado seja O nome santo Do Senhor Aleluia Além de suas forças Além do seu poder humano Isto nos conforta Irmãos É a promessa E conforto De Deus Nenhum de seus oponentes Poderão refutar A sua vida Lucas 21,15 Sem testemunho Seu testemunho Será poderoso Na terra Aleluia O seu testemunho Será poderoso Na terra Dos viventes Aleluia Em meio A tribulação E virtualmente Todos os apóstolos Foram martirizados Como nós sabemos O último Dos apóstolos Foi João Acabou Como exilado Na ilha de Pátimos Ok irmãos Uma espécie De martírio Permanente E outros Seriam mortos Ok De maneiras Diferentes Degolados Crucificados E isto não parou Irmãos De espalhar O evangelho Não Mesmo com todas Essas perseguições Humanas Com todos Esses desastres Humanos Mas o evangelho Continuou prosseguindo E no momento De suas mortes Como todo Verdadeiro crente Através da história No meio da perseguição Do Espírito de Deus Estava lá Para levá-los Ao céu Jesus enviava Um anjo Para acolher A alma deles Para subir Ao céu Estava lá Para levá-los Ao céu Levantá-los Acima da força Humana Aleluia E diziam coisas Que basicamente Geradas De seus corações Pelo trabalho Do Espírito Santo E eles ainda tinham Coragem de dizer Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Aleluia Pelo trabalho Do Espírito Santo E no verso 12 Jesus disse Vocês serão Perseguidos Vocês serão Perseguidos Por judeus Vocês serão Perseguidos Por gentios E por sua Própria Família A imamília Missionária Mas por minha Própria Família Sim Senhores Às vezes Nós somos Perseguidos Pela nossa Própria Família Para se cumprir Para se cumprir O que está escrito Na palavra De Deus Aleluia Irmãos Trairão Irmãos Pais Trairão Filhos Filhos Serão Contra Seus pais E Como é que diz Colocarão Até a morte Seus pais Como nós temos visto Irmãos Tantas coisas Pais matando Filhos Filhos Matando pais Meus amados Irmãos Nós estamos Vivendo no tempo Do fim Na qual o anticristo Vai se manifestar E implantar O seu reino Na terra Então é tempo De nós Erguermos As nossas Cabeças E ficarmos Firme no Senhor Para quando essa Tribulação Vim Nós não negarmos A Jesus Ok irmãos Glória a Jesus Eu imagino Irmãos Como era difícil Os discípulos Ouvirem Isto tudo Da boca de Jesus Mas eles estavam Cheios de esperanças E muitas pessoas Dizem Ah Jesus Jesus já veio Ele já fez O que tinha de fazer Ele já fez Um bom esforço E profetizar Exatamente O jeito Que a história Está caminhando Irmãos Mateus 10 E capítulo 14 Também Nos diz Que pais Ok Odiariam Os seus filhos Irmã Enderli Pais odiariam Os seus filhos Ok Suas famílias E mesmo Suas próprias Vidas Amados irmãos Meus queridos Isto é realidade E corresponde A escritura Jesus estava Correto Sobre a destruição Do templo Ele estava Correto Sobre o infinitas Escaladas Sobre infinitas Decepções No final Para que você Tenha ouvido Jesus está ali Está acolá Estava Ali Presente Aleluia Estava correto Sobre todos Os desastres De qualquer Proporção Humana Ok Irmãos De qualquer Perseguição Jesus Sempre esteve Correto Aleluia Sobre todas Essas perseguições E martírios Sobre eles E o espalharam O evangelho Nem isso parou De espalhar o evangelho Quanto mais Eles massacravam Os cristãos Mais o evangelho Crescia Aleluia Só pode ser Deus Irmãos Só pode ser Deus Acima de tudo Porque não pode Ser outra coisa Então no final Dos tempos Quando a perseguição Chegar Quando o anticristo Chegar E se nós Estamos aqui na terra Uma coisa Eu digo para vocês Irmãos Deus não vai Nos deixar Atentar Acima do que Nós podemos Mas ele vai Nos ajudar Para vencer Mais E mais Só pode ser Deus Aleluia Tudo isto E mais Um final De declaração Verso 13 Ele diz Vós sereis Odiados Por todos os homens Na face da terra Ok Por causa do meu nome Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Mateus 24 13 Mas o que quer dizer isto Missionária O que quer dizer isto Será salvo Será levado A glória O que quer dizer isto O que permanecer Firme Até o fim Como podemos Sobreviver Você pode dizer Como podemos Sobreviver Como podemos Tolerar isto Como podemos Resistir Tão grande Perseguição Judaica Gentílica Islâmica Também Família Ódio Perseguição Execuções Como podemos Tolerar isto Missionária E quem Quem vai Perseverar Nesta época Como nós Iremos Perseverar Até o fim Mas a Bíblia diz Aquele que Perseverar Firme Até o fim Será salvo O que aprendemos Aqui amados Com isso Nós aprendemos Irmãos Que falsos Cristãos Não serão Capazes De resistir Isto Eles vão Se entregar Na próxima Na primeira Perseguição Que chegar Contra eles Lucas 21 19 E assim Ganhará vida Você não Ganha salvação Pela sua resistência Você Prova que Você tem a Coisa real Pela sua resistência Você prova Que você Tem Deus Ok irmãos A fé Superficial Entrará em Colapso Ok Na minha E na sua Vida A fé Superficial Entrará em Colapso Na perseguição João 2 19 Porque eles Não eram de nós Diz a palavra De Deus Isto são Provas Vivas do Evangelho Autêntico Sua fé Dada por Deus Irá durar Porque o Espírito Santo Providenciará Força A Deus É Deus providenciará Força A você Deus providenciará A sua Graça A você Deus providenciará A sua misericórdia A mim E a você Quando estas Perseguições Vierem Para nos Assolar Deus vai estar Do nosso lado E você Não vai sentir Porque Deus É com você Aleluia A graça A força De Deus Estará Na sua vida Perseguição Sofrimentos Queimará O debulho Que irá revelar A erva Naquela época A erva se Queimará Ok irmãos O terreno raso Rochoso De falsa profissão E sob este tipo de pressões Interesse superficial Em Cristo Em Cristo Não terão resistência Ok amado Rangendo os dentes Ok Nós nos mostramos Nossa salvação Através de nossa Perseverança Em Cristo Jesus Aleluia A salvação É um dom de Deus Pela graça E é autenticado Ok No meio do sofrimento Tiago nos diz isso Ele diz que toda alegria Encontramos Nos sofrimentos Nas tribulações Nas provações Então quando você está sofrendo Dê glória a Jesus Porque você está sofrendo Por amor a Cristo Provações Sabendo que o teste De sua fé Produz A resistência Em Cristo Jesus Ok Fé verdadeira Para suportar Força Para suportar Primeira Pedro 1 Nos diz Ele diz Bendito seja O Deus Pai De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Que de acordo Sua grande misericórdia Nos causou Nascer De novo Aleluia Glória a Jesus Por uma esperança Viva Através da Ressurreição De Jesus Cristo Para ressuscitar Que ressuscitou Dos mortos Para obter Uma herança Imperecível Portanto Jesus ressuscitou Irmã Célia Lima Para nos dar Uma herança Imperecível Imaculada Ok Ela não vai Desaparecer Embora Reservada No céu Para você E para mim Que somos Protegidos Pela força E pelo poder De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Aleluia Pela fé Pois salvação Pronta Para ser revelada Na última vez Então Irmãos Nos alegrará Deus nos alegrará Glória a Jesus Embora não seja agora Por um tempinho Se necessário Você tem sido Angustiado Muitas vezes Você tem passado Por tribulações Por muitas dificuldades Mas isto É a prova De sua fé Mais precioso Do que o ouro Nós temos que ser levado Ao fogo E sermos provados Com o fogo Da aflição Para ver se realmente Nós somos um ouro Verdadeiro Para Cristo Aleluia Glória a Deus Nós não somos um ouro Perecível Não Nós somos testados No fogo Mas Deus quer que nós Seja um ouro Verdadeiro Um ouro puro Aleluia Que possa ser encontrado Para Como é que diz Para ser provado Aleluia Em louvor E glória E honra Ao Deus Da nossa salvação Jesus Cristo Filho de Deus Nós estamos sendo Testado Ok Cristo está nos testando A nossa fé Mas a nossa fé Produz perseverança A prova da sua fé Provas a você Que é a coisa Real Aleluia Que você está em Cristo Jesus Aleluia Portanto nosso Deus Deu avisos Promessas Confortos Celestiais Esperanças Aleluia Para enfrentarmos Do modo como a história Inevitavelmente deve ir Nós estamos Irmãos Escalando Aleluia Leice Seja bem vinda Em nome de Jesus Nós estamos escalando Para o fim E você acha que nós estamos Escalando para melhor Não senhores Nós estamos escalando Para pior Cada vez as coisas Vão ficando pior E nós temos que estar Diante do senhor Por causa dos nossos filhos Por causa dos nossos netos Por causa dos nossos familiares Você que busca Deus Busque mais Ore pela sua família Aleluia Irmã Laudia e Silas Sejam bem vindos Amados Em nome de Jesus Vamos buscar Vamos buscar cada vez mais Irmãos Eu busco ao senhor Na minha casa Todos os dias Desde que eu aceitei Jesus Por uma hora Sozinha Todos os dias E tem dias Que eu me sinto desanimada O inimigo Vem e fala No meu ouvido O que adianta Você estar falando aí O que adianta Você estar orando Isso não está valendo de nada Eu posso te dar tudo Hoje mesmo E ontem Irmãos Foi uma guerra Muito tremenda Satanás falando aos meus ouvidos Deixa tudo isso de lado Eu posso te dar tudo Eu posso te dar riqueza Eu posso te dar bens Eu posso te dar carros bons Eu posso te dar palácios Se você deixar de falar Sobre esse Jesus Que ele está voltando E eu orando ao senhor Eu disse Meu Deus Me ajude A vencer senhor Esta prova senhor Me ajuda senhor A perseverar meu pai A prova da minha fé senhor Provas a você Que você é real Aleluia Louvado seja o nome santo do senhor Glória a Deus Portanto nosso Deus Deu aviso Promessas com forças Celestiais e esperança Para enfrentarmos Do modo como a história Inevitavelmente deve ir Aleluia Louvado seja Deus Que cobre toda a história Até o tempo da tribulação Desencadeada Ok irmãos Pelos eventos Verso 14 Amém Irmãos Nós estamos vivendo No tempo do fim Nós estamos vivendo No tempo do fim Que Deus tenha misericórdia De nós Que Deus tenha compaixão De nós Aleluia Senhor Obrigada senhor Por este tempo senhor Que tu tens nos dado Tão maravilhoso Na qual senhor Nós podemos pregar Tua palavra Na qual nós podemos Revisar nossas vidas E vermos senhor Que realmente nós estamos Passando por provações Por tempos difíceis Mas que o senhor Está conosco Senhor Que satanás está tentando Tirar a nossa fé Ele está tentando Roubar a nossa fé Senhor Para que nós não Possamos pregar a tua palavra Meus amados irmãos Nosso entendimento E nossos pensamentos Muitas vezes nos desafiam E nos empurram Irmãos Ok Nos atraem Em sua palavra Para entender mais e mais E chegar mais perto De Deus Aleluia Nós estamos Irmãos Oh Deus Fomentos Da graça de Deus Nós estamos Fomentos Do entendimento Da parte do senhor Jesus Cristo Mas muitas pessoas Estão longe de Deus Cada dia que se passa Na qual o anticristo Está aí se manifestando A qualquer hora Os filhos de Deus Vão se afastando Eles perderam A fome de Deus Eles perderam A graça de Deus Eles perderam A perseverança Quando entendemos Irmãos A maneira Que o mundo caminha E que o fim Está vindo Irmãos Nós só temos Que nos chegar Mais e mais Para o senhor E dizer Obrigada senhor Pela realidade De tua palavra Que nos dá Veracidade Compreensão Precisa De tudo Que está acontecendo A nossa volta E que o mundo É um lugar perigoso Na qual nós estamos Vivendo o senhor E nós não queremos Ficar aqui Jesus Aleluia É um lugar perigoso De se viver Mesmo sabendo Que existem marcas De sua benevolência Ao Deus Mas nós sabemos Que o mundo É um lugar De desgraças De coisas terríveis Que tem acontecido Senhor E louvado seja Deus Porque o Espírito Santo De Deus Ainda está conosco Porque é o dia Que o Espírito Santo Bater asa Daqui da terra Nós estamos Perdidos Irmãos Oh Aleluia Obrigada Jesus Pela tua benevolência Pela tua graça Senhor Que nos alcança A cada dia Em volta de nós Mas a terra É um lugar perigoso Deus Tem de misericórdia De nós Senhor Nós estamos Andando Jesus Num gelo fino Na qual Senhor Jesus Nós temos Que ter cuidado Irmão Hério Glória a Jesus Louvado seja O nome santo Do Senhor Senhor Tende compaixão De nós Tende misericórdia De nós Senhor Para que nós Não possamos Sucumbir Nesse gelo Senhor Que está A qualquer momento O Senhor Afundando Meus amados irmãos O anticristo Está às portas Ele está Quase se manifestando Eu já tenho Duas semanas Pregando neste assunto Louvado seja Deus Mas muitas pessoas Ainda estão enganadas Com este mundo Irmãos E se nós Não olharmos Para Jesus Nós realmente Nos enganamos Nós iremos Ficar Aqui envolvidos Com as coisas Do mundo Porque as coisas Do mundo São boas Quem é que Diz que as coisas Do mundo Não são boas Irmãos Mas viver Mas viver De ninguém Tem dó Viver Aleluia Não desista De Jesus Não Caminhe sempre Olhe para Jesus Irmãos Quanto que eu sou Perseguida Quanto que eu sou Invejada Por todos os lugares Que eu vou Eu sofro Perseguições Quando Satanás Vê que Eu estou Dando frutos Ele começa A querer me podar Porque ele sabe Que vidas Vão ser salvas Vidas vão ser alertas Vidas vão ser Transformadas Pelo poder de Deus E ele procura Acabar Com a unção E ele começa a dizer Não Nada disso resolve O que que você Está fazendo Não Pare com isso Miriam Pare com isso Missionária Pare com essa história De dizer que Jesus Está voltando Pare com isso Você é um atalaia Mas você não está Ganhando nada com isso Você só está Sofrendo Irmãos Estas duas semanas Eu tenho ouvido Muita voz de Satanás Me falando isso Ele disse Olha eu posso Te dar riqueza Assina um contrato Comigo Tu vai ser famosa Tu vai ganhar muito Muitos dizem que O teu ministério acabou Porque você já tem Cinquenta e sete anos De idade Olha Você está na fase Da juventude Satanás disse pra mim Você é jovem ainda Você pode ganhar Muito dinheiro Você pode ser Muito feliz Tu tem sofrido Desde a tua infância Mas eu posso Te fazer feliz Eu tenho ouvido Irmãos Satanás Falar isso Pra mim Constantemente Há duas semanas Atrás Eu não tenho falado Isso com a minha família Não Eu estou falando Aqui com vocês E prestem atenção Vamos ter cuidado Vamos perseverar Irmãos Vamos pedir a Deus Fé Perseverança Graça suficiente Porque senão Porque senão Nós vamos sucumbir E eu tenho Lutado Irmãos Constantemente E eu falei Satanás Eu sei Você acha Que você está Com tudo Você acha Que você é Dono de tudo Mas o meu Deus É o dono de tudo Sem ele Você não faz nada Você só vai Aonde Deus Pode te deixar Você ir Aleluia Glória a Deus Mas tenho Sofrido Muitas Perseguições Satânicas Essas duas semanas E Satanás Tem me oferecido Muito Pra me deixar Jesus Pra me deixar De falar em Jesus Ele falou Muitas vezes Comigo essa semana Já te disseram Que o teu ministério Acabou Deixa isso De lado Eu te ofereço Novas coisas Tu pode assinar Um contrato De ouro Comigo E tu ser Muito feliz Ainda Eu tenho Muito Para te dar Ele falou E eu disse Jesus Tem misericórdia De mim Senhor Estende as tuas mãos Sobre mim Me guarda Senhor Pelo poder Do teu sangue Portanto Irmãos Eu estou Vos avisando Hoje Tem duas semanas Que eu estou pregando Sobre o anticristo É sério Irmãos É muito sério É muito sério Não estou Vos fazendo medo Não estou Vos fazendo medo Mas eu estou Dizendo para vocês Que o anticristo Está muito perto De se manifestar Irmãos Muito em breve Ele estará manifestando O seu poder Aqui na terra Por sete anos E muitas pessoas Pensam Que não vão ver isso Irmãos Irmãos E eu vos digo Ah se vocês pudessem Ah se vocês pudessem Contemplar O que que Namachurikanta O que que as nações Estão preparando Oh Rabalamanayas Escrevei nos Vossos calendários A bomba está Para explodir Rabalabashait Oidekant Oremanayas Ribalamanayas Oidekou Balamashait Oidekant Osnemanayas Hum A bomba Vai se explodir Assim como Satanás Foi jogado Dos céus A terra E foi uma Grande explosão Rabalabahait Oidekant Alamanayas Os sistemas Do mundo Estão chegando Ao fim O caos Está começando Oremanay Oidekou Balamashayas Hum Deralabahait Oidekou Balamanaayas Escrevei Nas vossas mentes Nos vossos cadernos Demanay Oidekou Vas Rebalamashait Oidekant Alamanayas Rimanto Nebalabahait Oidekou Balamanaia Tudo já está Camuflado Tudo está Muito Preparado Nemant Neand Alamashayas A aflição Será muito Grande Como nunca Houve na face Da terra Remanayas E muitos Dos meus Vão desistir E vão aceitar A marca Do anticristo Remanayas Mas aquele Que perseverar Firme Até o fim Herdará A coroa Da vida Porque eu vos darei Graça Para pregar O meu evangelho Eu vos darei Aleilá Shurianda Alamanaya Eu vos darei Esperança Eu vos darei Perseverança Rá Eu estarei Do vosso lado Remanayas E este evangelho Será pregado Como nunca Foi pregado Com grande Poder E grande Glória Meus amados Irmãos Deus me revela Aqui agora Um anel Muito lindo De ouro E Deus diz Que está colocando Esse anel De ouro Agora No dedo De cada um Dos filhos Deles Remanayas Como marca Remanayas Como o anel Sela O dedo De um rei Demanayas Estou eu Selando os meus Agora mesmo Remanayas Eu estou selando Os meus Demanayas Como o rei É selado Com o anel Investi-vos Na minha Causas Investi-vos Na minha Causa Não investis Em vós Mesmo Não Porque a minha Causa Precisa ser Expandida No mundo Porque a hora Se aproxima Remaxurianda Lamanayas Mas muitas Coisas Ainda são Necessárias Cumprirem Porque a minha Palavra É fiel E é verdadeira Rebalabaxaito E decanta Lamanaya Vós Quereis Receber Este anel Estendais Estendais as Vossas mãos Agora Para o alto Onde Vós Estiver E o meu anjo Está vos selando Nesta hora Remanayas Recebeis A minha Palavra Recebeis O meu Selo E vos Deixo Minha paz Não a paz Que o mundo Dá Mas a paz Que eu Vos dou Remanay Não vos Enganeis Não vos Deixeis Enganar Minha paz É convosco Aleluia Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Irmãos Que Deus Maravilhoso Aqueles que Assistiram Este programa Receberam Grande bênção De Deus Aqueles que Desligaram Não puderam Ficar até o fim Oh Jesus Misericórdia Deus Dos exércitos Louvado Seja Deus Aleluia Aleluia A irmã Estés Está dizendo Que é o anjo Da igreja De Laodiceia Escreve Isto diz o amém A testemunha Fiel Diz o senhor Dos exércitos Aleluia Glória Glória Deus Irmãos Aqui chegamos Ao término Do nosso programa É mais uma realização De cântico de Sião A todos os irmãos Que estão na televisão A todos os irmãos Que estão no facebook A todos os irmãos Que estão aqui No youtube Por favor Irmãos Faça o compartilhamento Dessa mensagem Muitos precisam De ouvir Aleluia A mensagem Do senhor Irmãos Deus está falando Conosco Para nós investir Na obra de Deus Meus irmãos Vamos invertir Na obra de Deus Sem dó Meus amados irmãos Oh aleluia Deus te abençoe Irmã Célia Glória a Jesus Geralmente o senhor Me pegou aqui Irmãos O senhor me pegou Mesmo Aleluia Quando ele me pega Não tem como eu fugir Eu tenho que entregar Aquilo que o senhor quer Aleluia Glória a Jesus Glória a Deus Não desligue Eu gostaria de pedir Ao meu técnico Que não desligue A televisão Porque nós já Terminamos a mensagem Nós vamos simplesmente Orar agora Louvado Seja o nome Santo do senhor A você que nos assiste Todos os domingos Às sete da noite Nós estaremos ali Na 844 A Cuxinete Avenue Louvando o nome Do senhor E gravando os programas Para a glória de Deus Nós temos ido Longe irmãos Com a mensagem Do senhor Aleluia Iremos continuar Proclamando a mensagem Do senhor A irmã está doente Ó Jesus Vamos orar Pela irmã Célia Lima Que ela disse Que está doente Nesta hora senhor Eu me coloco Nesta brecha intercessória Pela irmã Célia senhor Envia o teu anjo Da cura agora No nome de Jesus Todo mal Vai caindo por terra Vai recebendo A bênção do senhor Na tua vida Em nome de Jesus Toda obra do inferno Não prosperará Contra a tua vida Em nome de Jesus Receba a bênção A cura E a libertação Irmã Célia No nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Irmã Genilda Deus te abençoe Minha amada irmã Pastora Genilda Glória a Deus Que você está de volta Estava sentindo Sua falta Minha amada Deus te abençoe Glória a Jesus O anjo da igreja Irmãos Está falando Convosco Nesta tarde Nesta noite Eu creio que no Brasil Já é noite Mas no Japão É de manhã cedo Temos muitas pessoas Que nos assistem No Japão Aqui agora são 5 e 15 da tarde No Japão São 5 e 15 da manhã Aleluia Irmã Aleluia Que nos assiste lá Muitos irmãos Que nos assistem ali Aleluia Deus te abençoe Irmã Adriana Deus te cubra Com bênção dos céus Deus abençoe Pastora Genilda Aleluia Irmã Célia